Dropshipping é uma das modalidades que vem mais crescendo no mercado digital atualmente. Ele oferece uma das maneiras mais fáceis e poderosas de se fazer dinheiro online em dólar sem investir, sem investimento inicial. Mas o que seria dropshipping, né? Hoje, nesse InsiderCast, no seu podcast diário no Mundo Corporativo, nós vamos descobrir isso e também nós vamos falar muito sobre esse assunto e mostrar que sim, é possível você começar desde já a fazer dinheiro em moeda forte, o dólar. Nós temos aqui um especialista master na área, ele se chama Di Leal, é o maior dropshipping brasileiro na Amazon dos Estados Unidos e ele ensina pessoas a ganharem dinheiro em dólar no Brasil e fazer disso um negócio ou ter uma renda extra. Di, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Fala, Cleiton, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade, o papo aí, com certeza a gente tem bastante coisa aí para conversar durante esse episódio de hoje. Fico muito feliz, parabenizar vocês aí pelo movimento. Eu sei que é difícil manter essa constância, principalmente no início, né? Quando a gente, eu sempre brinco que eu lembro quando eu mesmo fazia perguntas para mim no Instagram e hoje, às vezes, eu não dou conta de responder as perguntas do pessoal. Então, parabenizar vocês aí por essa constância, esse projeto aí que traz tanta gente boa aí no que faz, tantos insights aí que, com certeza, contribuem bastante para a galera que está começando, que já tem um negócio ou que, às vezes, precisa de uma única dica ali que pode mudar o jogo do que está acontecendo, né? Exatamente, Di. O começo no marketing digital, seja qualquer área que você tenha que atuar, realmente, é isso mesmo que você falou. Essa estratégia aí de fazer perguntas para si mesmo, para fazer a movimentação. Cara, quem não fez, quer dizer, quem fala que não fez está mentindo, porque todo mundo no começo precisa. Exatamente, exatamente. Di, para começar, eu queria saber em que momento você realmente percebeu que levava jeito para trabalhar com a internet e que era possível ganhar dinheiro vendendo os produtos virtualmente? Cara, para ser bem sincero, eu não tive nenhum momento, assim, que eu olhei e falei, putz, eu levo jeito para trabalhar com a internet. Eu vi um, eu saí do emprego estável em 2014 para empreender. Então, o que eu sempre falo é que eu sou um empreendedor, um empresário. Seja na internet, seja no mercado físico, seja lá onde for, eu vou fazer alguma coisa dar certo. Então, esse sempre foi o meu pensamento, né? Eu acredito que até isso tenha me feito atrasar um pouco no meu processo, porque teve algum momento da minha vida que eu saía fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Até porque eu tinha conta para pagar, então não tinha muita chance. Mas eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia, assim, de mexer no computador, celular. Nunca fui do videogame, mas computador e celular, sempre curti. Então, talvez isso tenha facilitado um pouco a minha entrada. Mas de falar assim, putz, meu, eu sou um expert em tal coisa, por isso que isso me facilitou e tal, realmente eu não tive isso. Mas sempre tive um pensamento empreendedor, né? Eu acredito piamente que o empreendedorismo, ele é capaz de mudar a nossa realidade, mudar a realidade de uma família, o padrão, o patamar da vida de uma pessoa. Então, eu sempre foquei muito nisso, né? E a segunda pergunta foi como eu comecei, ou como eu descobri que dava para vender na internet, foi isso? Exatamente, Di. Sim. Bom, especificamente na Amazon, eu sempre pesquisei, né? Chegou um momento ali da minha vida, do momento que eu estava na minha escola de inglês, que eu estava extremamente insatisfeito com o que eu fazia lá. Só que eu era obrigado a ficar na escola cerca de 10, 12 horas por dia. Então, chegou um momento que eu falei, meu, deixa eu usar aqui meu tempo ocioso para procurar algo que eu realmente me engaje, etc. E eu acho que coloquei no Google o que todo mundo já deve ter feito um dia, que é como ganhar dinheiro na internet. E aí começa a aparecer um monte de coisa. Eu fiz vários cursos a respeito de marketing digital, afiliado, produção, tráfego, uma série de coisas. Mas eu sou muito fã dos Estados Unidos, né? É um país que eu amo, assim, de paixão. Adoro ir para lá. É um lugar, é uma nação, né? De 320 milhões de habitantes, onde você vê que as coisas acontecem, etc. E em 2014, eu tive a oportunidade de ir para a Disney com os meus dois filhos mais velhos. E aí as minhas coisas, depois dessa viagem, elas começaram a ir não tão bem. Então, não tinha tanta grana e tal. Mas eu sempre sonhei em voltar para lá. E nessas de procurar coisas pela internet, eu descobri que a Amazon não era um e-commerce, como a gente está acostumado a ver, onde eu só entro, compro e etc. E sim um marketplace, onde você pode vender produtos dentro de uma plataforma que não é sua. Com o apelo de você ganhar em dólar. Então, num primeiro momento, eu descobri que eu podia vender produtos na internet e poderia ganhar em dólar. O que, para mim, foi fenomenal. Porque eu queria ter uma renda extra. E eu vi ali uma oportunidade de ter uma renda extra em dólar. Para que, depois de um período juntando um pequeno lucro por mês, eu pudesse ter a oportunidade de, novamente, realizar o sonho de ir para a Disney com a minha família. Até então, agora, com o meu filho mais novo. Então, eu tenho três filhos, minha atual esposa. E o meu sonho sempre foi levá-los para a Disney novamente. Então, eu vi ali uma oportunidade, várias oportunidades no mesmo lugar. E comecei a estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a Amazon e a monstruosidade que ela tem e representa no mundo hoje. Poxa, é sensacional, Di. Eu tenho outras duas pessoas aqui que eu quero convidar para esse bate-papo. Eu quero convidar primeiro a Bar Rodrigues e depois o Fábio Oliveira. E aí, Bar, tudo bem? Saudades da época que você era dropshipper. Olha, sim e não. Eu estou igual aquele meme da Anitta virando as plaquinhas. Sim, não, talvez sim, talvez não. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, pelo lucro, como o Di comentou aqui, o lucro em dólar, né? Que é muito bom, né? A gente não pode negar. Mas não, porque no nosso caso, né, Cleiton Lúcio? Porque a gente compartilha dessa história aqui em comum. A gente teve muita dor de cabeça, né? O Di, inclusive, acho que vai falar um pouco dessa evolução do que hoje é considerado o meio tradicional do dropshipping para o que ele faz, né? Que é diferente hoje. Mas a gente teve muita dor de cabeça, viu? A gente trabalhava no nível hard, né? Pois é, work hard, play hard, né? Mas tá bom, né? Agora eu quero saber... A melhor parte era acordar e olhar o celular e tal. Ah, era maravilhoso. Eu penso, você vendeu. Nossa senhora, era de dar pulo de alegria. Quando você escutava aquele barulhinho, aquela notificação do você vendeu, era maravilhoso. Agora, o tempo de entrega, aí já era outra história, porque a gente depende do que o povo mandar para nós, né? Então, assim, ainda a gente pegou umas crises no caminho. Enfim, né? Deixa eu parar de falar, que senão daqui a pouco eu, né? Enfim, me empolgo aqui. Vamos chamar outra pessoa aqui para conversa, né? Eu acho que quem faz dropshipping em nós, ele tem uma frota do quê? De pombos fazendo todas as entregas. Porque é muito revolucionário. Ele não entrega por drones? Ele não entrega por carreto? Ele não entrega por motoboy? Ele entrega por pombos? Não é mesmo, Fábio Oliveira? Conta aí para a gente essa tecnologia revolucionária. Opa! Olha só, aqui não tem drone, não. Aqui tem pombinhas, né? Mas eu quero ganhar em dólar também. Eu sou assim, eu acho que eu vou falar. Sou o mais leigo nesse assunto de todos vocês. Então, esse episódio eu vou aprender muito, porque eu quero ganhar em dólar. Não quero mais ganhar em real, não. Real não está dando mais, não. Está muito fraca essa moeda. Está valendo cinco conto cada dólar hoje. O dia que a gente está gravando, até deu uma caída o dólar e tal, mas... Eu quero ganhar em dólar, gente, definitivamente. Não, mas tem eleição. Relaxa. Olha a polêmica, Cleiton Lúcio. Aqui a gente não tem polêmica. Mas o Di vai explicar para a gente. Você se contenha. O Di vai ensinar para a gente como que a gente pode ganhar em dólar aqui nesse InsiderCast, fazer renda extra. Mas eu quero saber do Di, para ele explicar para a gente que é leigo. Eu, por exemplo, né? O que é o dropshipping? E esse tipo de trabalho é acessível, por exemplo, para mim, que nunca mexeu com importação, com esse tipo de trabalho. Queria que você explicasse para a gente como que funciona. Seja bem-vindo, Di. Uma honra ter você aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bah. Obrigado, Cleiton, novamente. Cara, o dropshipping, eu resumo ele, e eu até tento buscar, às vezes, alternativas de nomes, porque a Bah e o Cleiton já trabalharam com isso. Vocês sabem o quanto o dropshipping está sendo um pouco denigrido aqui no Brasil por uma série de práticas ruins que as pessoas normalmente têm, de não entregarem produtos. Os gateways de pagamento facilitam muito isso, porque, às vezes, o cara faz uma venda, o vendedor já recebe o dinheiro na mesma hora ou no dia seguinte, e, de repente, num volume de dinheiro, pessoas que não têm uma boa índole caem em tentação de ficar com aquele dinheiro e simplesmente não entregarem o produto. Então, o dropshipping é um termo que está sendo, foi denigrido e a gente tenta, às vezes, falar de uma outra forma, mas o dropshipping, para mim, nada mais é do que uma intermediação de negócio. E para as pessoas que não estão acostumadas com esse termo ou com o mercado digital, eu sempre faço uma analogia com o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele não trabalha para uma empresa específica, na maioria das vezes, ele tem um imóvel e ele tem uma carteira de clientes. E o que ele faz? Entra no meio para juntar essas duas peças. Então, ele vende um imóvel e entrega para um cliente. E, no meio disso, ele ganha uma comissão. No caso do dropshipping, a gente tem uma mercadoria que a gente mapeou previamente e um cliente que tem a necessidade dessa mercadoria. E a gente une essas duas pessoas através de plataformas de marketplace, como é o meu caso, ou, em outros casos, através de anúncios no Google, Facebook, Instagram. E, ao invés da gente ganhar uma comissão pela intermediação, como somos empreendedores, nós ganhamos um negócio chamado lucro. Então, quanto mais a gente consegue potencializar isso, maior é o nosso lucro. Então, hoje, o que a gente faz é uma intermediação de negócios. A gente busca produtos que tenham potencial de venda para pessoas que querem comprar aquele tipo de produto. basicamente, o dropshipping é isso. E, como você falou, Fábio, você não é muito familiarizado. Deu para entender com essa explicação? Deu super. Foi super claro, super didático na tua explicação. Agora, eu já estou curioso para ganhar dinheiro em dólar. Justamente, é essa pergunta que eu vou te fazer aqui. Mas, antes de fazer a minha pergunta, eu vou fazer um comentário. Você falou, deu o exemplo aqui do corretor de imóveis? Cleiton Lúcio, além de dropshipper, já foi corretor de imóveis. Isso mesmo. Então, a pessoa aqui, está acertando isso. Ele acertou a profissão. Exatamente. Antes de ser dropshipper, eu era corretor de imóveis. Então, muitas das técnicas que eu aprendi na corretagem, porque eu fui corretor em 2008, ainda a internet estava engateando. Então, muitas das técnicas de lidar com o cliente, atendimento ao cliente, saber se portar na internet, eu aprendi na corretagem. E aí, eu vi uma oportunidade, porque eu tinha uns amigos que tinham contatos com vendedores na China, nos Estados Unidos, e eu vi uma oportunidade de, poxa, eu posso trazer esse produto de lá e fazer lucro com isso. E aí, eu juntei as duas coisas. Leiton Lúcio, capinou mato no Taubaldi. Ó, faz tempo que ele está aí nesse ramo. Ou seja, todos os dropshippers brasileiros só estão aqui porque esse homem iniciou o que ele iniciou na... Você viu? ele botou a pedra fundamental aqui no dropshipping brasileiro, imagina. Brincadeiras à parte, eu quero retomar a pergunta ali do Fá, que ele te instigou, né? Qual que é o potencial de ganho de fazer dropshipping na Amazon dos Estados Unidos? Queria que você contasse um pouquinho, você já começou a contar, né? Da tua história, mas eu queria que você também contasse um pouco da história dos seus alunos. Tá. Hoje, o potencial do negócio, né? Hoje, a Amazon é o maior marketplace do mundo, né? E eu gosto sempre de, quando eu falo sobre a Amazon, eu falo em números, né? Então, a Amazon, em 2021, eu não tenho os números de cabeça, mas 2020 foi o ano principal ali da pandemia, a Amazon faturou no ano fiscal de 2020 390 bilhões de dólares, com um investimento de 22 a 23 bilhões de dólares em marketing, seja em televisão, internet, etc. E a gente tá falando do maior marketplace do mundo dentro do maior mercado consumidor do mundo, o que eu costumo dizer, que é uma combinação bombástica, né? Eu indico sempre as pessoas assistirem um documentário que tem no Netflix chamado Minimalismo Já. E eu assisti esse documentário pra entender um pouco do minimalismo, apesar de eu não ser minimalista, mas eu gosto de entender um pouco mais. E esse documentário, na verdade, eu inverti a minha visão porque ele fala muito da Amazon. Porque a Amazon, aos olhos do minimalismo, ela é uma empresa que atrapalha o minimalismo, porque ela força cada vez mais o consumo, né? E aí entra numa questão de instituições financeiras, o poder de compra do americano e por aí vai, né? Então, voltado pro nosso negócio, a Amazon, ela fez alguns multimilionários nos Estados Unidos vendendo através da plataforma dela. então, só pra vocês terem uma referência, o Mercado Livre, que é o maior player de marketplace da América Latina, aqui no Brasil, ele recebe de 190 a 220 milhões de visitas por mês. A Amazon dos Estados Unidos recebe 2.7 bilhões de visitas por mês. Então, só em questão de tráfego dentro da plataforma, a gente tá falando de um player que é mais de 10 vezes maior do que o maior player da América Latina. com todo o potencial de compra e etc. Então, isso faz com que... E mais do que isso, hoje existem só sete países que a Amazon não permite que vendam dentro da plataforma. Normalmente, países mais voltados aí, como Coreia do Norte e etc. Então, a boa notícia é que nós, brasileiros, podemos vender dentro da plataforma. E todo mundo, às vezes, me pergunta, mas dá pra fazer isso do Brasil? como é que é morando aí nos Estados Unidos? Porque acham que eu moro nos Estados Unidos. O brasileiro tem aquilo de achar que só dá pra fazer se tiver lá ou aqui, mas morando aí é mais fácil e etc. E hoje a gente consegue fazer tudo que a gente faz aqui do Brasil e aí entram algumas questões. Se você pegar um americano que ganha 2 mil dólares de lucro na Amazon, dependendo de onde ele morar, ele não paga nenhum aluguel dele. Agora, um brasileiro que ganha 2 mil dólares hoje, no Brasil, ele tá ganhando, na verdade, 10 mil reais. 10 mil reais, muitas vezes, é salário de um gerente de multinacional, um gerente de empresa, coisa desse tipo. E a respeito dos alunos, as pessoas me perguntam muito no Instagram em quanto tempo eu vou ganhar tanto, dá pra viver disso, como que eu vou ter tanto de lucro? e são respostas que não tem como eu dar, porque não sou eu que tô operando a máquina. A resposta que eu sempre dou, eu inverto, eu falo, quanto você vai se dedicar pra viver disso? Quanto tempo por noite você vai deixar de dormir pra estudar e aplicar isso? E uma coisa é certa, 100% dos meus alunos e mentorados que aplicaram, que fizeram o que tinha que ser feito, que tiveram resiliência pra enfrentar os desafios, tiveram resultado. Então, hoje eu tenho alunos que foram morar nos Estados Unidos pra viver, vivendo disso, com renda já em dólar, tenho alunos que largaram a CLT, a gente tem um grupo de mentoria, teve uma aluna que colocou outro dia que foi mandada embora do banco e aí o pessoal começou, ah, putz, sinto muito e tal, não, gente, eu tô feliz, porque agora eu vou poder me dedicar mais pra Amazon e etc. E a gente sabe o quanto o empreendedorismo ele nos dá e o empreendedorismo digital nos dá uma liberdade geográfica, não vou nem falar da questão financeira, mas a questão da liberdade geográfica, de tempo, da gente poder fazer, enfim, poder escalar em a nossa vida, igual eu comentei com vocês antes, hoje, quatro horas da tarde, eu saí do escritório, fui assistir a aula do skate do meu filho, agora eu tô aqui, oito horas, tenho outro cal de mentorim, então a gente não trabalha por horário, por dia a gente trabalha pelo resultado e por onde a gente quer chegar, né? Aliás, ainda pegando carona na sua resposta, Clayton até vai me complementar e relembrar essa situação, você disse que quem trabalha assim tem que se dedicar, né? Não tem hora. Temos aqui um episódio, inclusive, não do Insidercast, mas de vida, a gente ficou um carnaval inteiro, o feriado inteiro, a madrugada, a gente assistiu todas as escolas de samba, era a época da outra Olimpíada de Inverno, não desse ano, De 2022, a última, antes dessa, a gente assistiu os jogos da Olimpíada porque a gente tava fazendo anúncio, então, assim, realmente, dá retorno, dá retorno, mas exige um comprometimento mesmo de quem tá se dedicando, né? E não é fácil, né? Outro dia, minha esposa, uma amiga dela mandou mensagem perguntando do curso, mentoria e etc., aí ela falou, meu, eu quero largar meu emprego, quero, putz, gosto do que vocês fazem, quero viver igual vocês e tal, ela ainda brincou comigo, né? Falou, a gente é inspiração pras pessoas, aí eu, e eu brinquei com ela de volta, eu falei, sem inspiração, quando dá tudo certo, é fácil, eu falei, eu queria ver eu sem inspiração, quando eu virava à noite estudando, estudava tudo em inglês, sem falar inglês, né? Então, tinha que pausar um monte de vezes, um vídeo de 10 minutos demorava 40 minutos pra mim, não tinha cadeira na minha casa, eu sentava naquelas escadinhas de três degraus, com as costas todas tortas, então, como até o próprio Flávio Augusto diz, né? Depois que dá certo, é fácil dar tapinha nas costas, mas o que eu tento mostrar ao máximo pras pessoas é que, meu, não existe sucesso, e o sucesso ele é relativo pra cada pessoa, né? Mas não existe você atingir aquilo que você quer atingir sem você batalhar, não só no empreendedorismo, alguém já assistiu Os Dois Filhos de Francisco, o que Zezé de Camargo e o Luciano se ferraram, tiveram que fazer fazer um monte de coisa pra poder chegar onde chegou, jogadores de futebol e por aí vai, então, não tem sucesso sem antes você ter batalhado bastante e no meio disso um monte de gente desiste, né? Então, infelizmente, é assim. Exatamente, Di, quando você vê no Instagram o cara lá falando que faturou 100k no mês, vendendo um produtinho numa página de captura, pô, é isso que eu quero, mas pra chegar nessa página de captura, pra fazer toda, porque tem várias modalidades de dropshipping, né? Hoje a gente tá falando da Amazon aqui, mas, por exemplo, pra fazer a página de captura, criar anúncios no Facebook, ter toda a estrutura, cara, demora muito tempo. E outra coisa que você falou que eu achei muito engraçado foi o seguinte, que a pessoa tem a liberdade dela fazer a vida dela, os horários dela, mas isso é bom de um lado, mas também é terrível de outro, né? Porque, por exemplo, exatamente, porque, por exemplo, quando a gente trabalhava, o meu fornecedor era da China, então eu só conseguia conversar com ele depois da meia-noite. Então, tipo, quatro horas da manhã eu tava conversando com ele em inglês ali, tipo, olha, eu quero esse produto aqui, me manda o link aí que eu vou te pagar e tal. Agora fica explicado para os ouvintes e quem acompanha a nossa audiência, aqui os nossos insiders, por que o Clayton tem o sono mais desregulado dessa nave? Por isso, gente, é porque ele conversava lá com a China pra comprar as coisas no dropship. Agora é vida saudável, agora é vida saudável. Vamos ver até quando, né? Aí ele vai conversar os dropshipping de novo, o Dior? Vai lascar tudo outra vez. Não, mesmo que se eu começar o dropshipping de novo, vai ser com vida saudável. Eu já acordo às seis da manhã, seis e meia da manhã, faço minhas coisinhas. Se tiver muito sono ali no período da tarde, eu tiro um cochino de meia hora, só isso. Mas, cara, tudo na vida que pode te dar um grande resultado, vai te exigir grandes esforços. Não tem jeito. Então, gente, vocês que estão assistindo aí o nosso vídeo, o nosso episódio aqui, vocês que estão começando a procurar informação sobre o dropshipping, não vá pelo anúncio da coisa fácil, dinheiro fácil, dinheiro rápido. É estudo, é conhecimento e você vai ter que se aplicar, cara, não tem jeito, entendeu? Até porque a maioria das pessoas que entram no mercado, né, você vai poder depois falar ou me corrigir se eu estiver errado, são pessoas que elas não têm conhecimento de venda, de marketing, elas não têm entendimento de como lidar com o cliente ou como criar uma página de captura, se for o caso, ou como montar um anúncio. Tudo isso leva tempo, na verdade. Sim. É, leva tempo e, às vezes, você até tem exemplos de pessoas, né, que, pô, você vê um menino de 15, 16, 17 anos que acertou um produto e ganhou uma puta grana, só que esse mesmo menino, ele não tem uma bagagem empreendedora pra que ele possa ter consistência e continuação depois, né, não é um negócio tão simples, porque é o que eu falo, não adianta nada você fazer 500 mil reais um mês e ficar 24 meses sem fazer mais nada, né, então, você vai ficar vivendo de história e, como eu aprendi, vendedor não tem passado, é daqui pra frente, você pode ter sido o melhor vendedor do mundo, se você, a partir de hoje, não for o melhor vendedor do mundo, não adiantou nada. O que eu costumo dizer, porque eu já empreendi no mercado físico e hoje eu empreendo no mercado digital, na minha opinião, o mercado digital, ele é mais simples, só que as pessoas não podem confundir simples com fácil, porque não tem nada fácil no mundo do empreendedorismo, né, não tem nada do dia, do dia pra noite, é, 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 é muito aprendizado, é muito, muita tentativa e erro, a única diferença é que, ao invés de você pegar um imóvel, pagar lá, fazer um contrato de 30 meses de aluguel, pagar 10 mil reais de aluguel, reformar, comprar estoque, ou sei lá, material e etc, você consegue começar com menos, você consegue, de repente, testar um modelo aqui, ver se você se encaixa com aquilo, eu, por exemplo, não me encaixei com dropshipping tradicional, e hoje eu vivo do dropshipping na Amazon, eu criei uma empresa que tem quatro braços de monetização altamente escaláveis dentro e fora do Brasil, a partir disso, né, então, é, só que eu comecei lá atrás batendo cabeça, né, é o que eu sempre falo, as pessoas falam, ah, mas a Amazon, às vezes, dá bloqueio de conta, a minha primeira conta em 2017 foi bloqueada, se eu tivesse desistido lá, choramingando, porque, ah, a Amazon é um, uma madrasta, bloqueou a minha conta, eu não estaria aqui hoje, né, provavelmente teria outra pessoa aqui no meu lugar que soube enfrentar isso, então, as pessoas, na minha opinião, tem que botar na cabeça que não é fazer o dropshipping, não é ser afiliado, não é ser gamer, não é ser empreendedor, os meus filhos, eles adoram jogar videogame, a partir do momento que eles começarem a fazer live, criar um canal no YouTube, parou de ser um jogo e começou a ser uma profissão, começou a ser um empreendimento, e eles vão ter que se dedicar, ter consistência, aceitar críticas, aceitar quando eles postarem um vídeo e esse vídeo não viralizar ou não der as views que eles querem, o mundo do empreendedorismo, seja em qualquer âmbito, para mim, ele é igual. Sensacional, Di, e pegando o gancho da Amazon, né, quais seriam os cinco motivos para se começar a vender pela Amazon dos Estados Unidos? Você já falou alguns, né, que é o maior mercado, mas... Sim, a Amazon, como eu disse, então, a Amazon é o maior mercado, o maior marketplace do mundo dentro do maior mercado consumidor do mundo, quando a Amazon começou em 99, ela representava 100% das vendas da plataforma. Hoje, mais de 60% das vendas da plataforma da Amazon são provenientes de vendedores terceiros, como eu. Então, a Amazon está cada vez mais dando corda para vendedores terceiros. Então, isso faz, isso abre um mundo de oportunidades, porque se ela quisesse dominar todo o mercado, ela poderia falar, ninguém mais vende na minha plataforma, só eu, só que ela dá a oportunidade da gente vender. Hoje, mais de... Olha esse número, mais de 50% das compras na internet são feitas na Amazon nos Estados Unidos. Então, você imagina o tanto de e-commerce que tem nos Estados Unidos, grandes varejistas que foram para o mercado digital, como Walmart, Best Buy, e o próprio eBay e mais de 50% das compras na internet são feitas na Amazon. E para nós que estamos aqui no Brasil, o fato de ganhar em dólar. Então, o comparativo que eu sempre faço é, o esforço que você faz para fazer mil reais de lucro é o mesmo esforço para que você faça mil dólares de lucro, desde que você tenha um caminho. Se você não pensar em conversão de moeda, é mil para mil. Só que quando você faz mil dólares de lucro morando aqui no Brasil, na verdade, você está fazendo cinco mil reais. E aí é melhor ganhar mil ou cinco mil? Então, é isso. E as pessoas às vezes falam, quando o dólar cai, sempre vem alguém e fala, mas o dólar está caindo, mas continua 4,94. Mesmo assim, eu continuo ganhando 4,94 vezes mais do que quem ganha em real. Então, além de você conseguir fazer isso da sua casa, do seu escritório, do Starbucks, de qualquer lugar, mais estando em território brasileiro. É muita dedicação. As pessoas veem só o resultado, mas não veem o quanto você está ali nas cortinas, atrás das... Por trás de tudo que está acontecendo, o conhecimento, o esforço, a disciplina. Isso ficou muito claro em tudo que você falou aqui dessa loucura. E por falar em Amazon, é muito interessante. As oportunidades que eu tive de comprar, inclusive nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado com a eficiência da entrega. Chega em duas horas um produto que você comprou. É muito surreal o mercado. É por isso que a Amazon se tornou a queridinha dos americanos. Eu costumo brincar que a Amazon virou a Apple dos e-commerces, porque é quase que um status comprar na Amazon. Além de toda essa questão de resolver seus problemas, entregar rápido, você devolver um produto e ser reembolsado. São várias coisas que o mercado brasileiro começou a melhorar, mas se a gente pensar alguns anos atrás, você comprava um negócio no Magazine Luiza, você tinha que ficar três horas no call center para conseguir devolver esse negócio, esse produto. Então, acho que a Amazon, eu penso sempre no ecossistema que a Amazon representa. A Amazon tem mais de 800 mil funcionários no mundo. tem milhões de vendedores como eu. Então, você imagina, 800 mil funcionários e suas famílias, mais de milhões de vendedores e suas famílias. Então, o exemplo que ela deu e as boas práticas para outros e-commerces, olha o que essa empresa representa direta e indiretamente no mundo. Não à toa, é uma das empresas mais ricas e mais valiosas do mundo. E por falar em mundial, a gente descobriu aqui, a gente tem um quadro que é a chamada Pergunta Coringa. A gente vai falar de um time que tem mundial. Olha a provocação, né, gente? Não é o verde, então, né? Não é o verde. Olha a polêmica. O Fábio Oliveira, você está roubando o lugar do Cleiton nas polêmicas hoje. A gente não fala muito de futebol aqui. A carapuça serve para quem aceita. eu não estou falando de nome de time nenhum, né, de Leal? Esse time aí tem nome de árvore? Só para me saber. Não sei. Vamos deixar para quem quiser aceitar, quem não quiser. Meu pai torce para esse time, mas eu descobri depois. Mas, de Leal, a gente ficou sabendo aqui por meio de algum nosso Data Insidercast, descobriu que você jogou no time B do Corinthians. Como foi essa história e como foi jogar nesse time tão honrado, tão apaixonante, que tem a melhor torcida do mundo, o Corinthians? Calma, calma, menos. Cara, tem algumas coisas no meio disso e eu sempre levo as minhas coisas para o mundo do empreendedorismo, né? Eu tive um episódio da minha vida pessoal com 11 anos, eu encontrei minha mãe chorando em casa e depois de muita insistência eu perguntei para ela o que tinha acontecido, enfim, e ela falou que estava triste porque ela tinha ido comigo e com meu irmão no mercado e ela não tinha dinheiro para comprar aquilo que a gente tinha pedido, né? Então, a gente teve uma infância bem restrita em termos financeiros, graças a Deus nunca faltou nada, comida e etc., mas nunca sobrou nada também, né? E aquele momento, para mim, foi o meu primeiro divisor de águas porque eu vi ali que eu não poderia viver aquela mesma vida, que eu tinha que ter condições de mudar o patamar da minha família que até então era eu, minha mãe, meu irmão e meu pai nem pensava em ter filho apesar de ter tido filho novo, né? Só que naquela época quais eram as oportunidades de se ganhar dinheiro absurdamente? Ou você era cantor sertanejo ou jogador de futebol? Não tinha nada do empreendedorismo, o máximo de empreendedorismo que tinha era o dono da firma, né? Só que o dono da firma até então não era um cara que era apreciado por nossa, vou ser o dono da firma e ficar rico, né? Então, eu fui jogar futebol, jogava num time de, num clube de várzea lá perto da minha casa e o meu vizinho, que já era um pouco mais velho, ele me propôs pagar a escolinha do Corinthians, né? A escolinha, essas escolinhas de futebol society e tal e aí eu comecei a me destacar e num campeonato o treinador do time B do Corinthians me viu, porque era um caminho meio que difícil, óbvio, mas natural as crianças que se destacavam ali na escolinha irem pro time B do Corinthians, né? E aí eu fui e acabei treinando lá um tempo e tal, só que aí aconteceram alguns episódios, né? Porque eu morava no Butantan e tinha que ir até o Parque São Jorge pra treinar. E um desses, dessas idas, que era um caminho longo, eu tinha professores que deixavam sair mais cedo da escola e tal, eu fui assaltado com ali 14 anos e tal, e eu nunca tinha vivido nada parecido, né? Eu nunca tinha brigado na rua, apesar de viver na rua, moleque, mas eu nunca tinha feito nada disso. E aí eu comecei que hoje, né? Eu associo isso a quase que uma síndrome do pânico, mas eu comecei a ter medo de treinar. Então, eu entrava no ônibus, de repente entrava um cara mal encarado, uma pessoa, às vezes nem era, né? Mas só aquela, até um preconceito nosso, eu pegava, via, descia no próximo ponto e voltava pra casa. E aí, isso, obviamente, há 30, 20 anos atrás, a gente não fala, e eu acabei sendo dispensado porque eu não consegui ter uma rotina de treinos a qual eu precisava. Então, aquilo, né? Até pra ser um jogador de futebol, você tem que se esforçar absurdamente pra você... E eu não tô falando só do Neymar, não, né? Tô falando de qualquer jogador de futebol meia boca, o cara tem que ter um esforço que vai além só do técnico, tático e etc. Né? Então, joguei ali por um período, treinei no time B do Corinthians, minha longa, minha meteórica carreira, e aí quando aconteceu esse episódio de eu ser assaltado, eu parei de ir muito pouco nos treinos e aí no ano seguinte me convidaram a não ir mais nos treinos. Te convidaram a sair, né, Di? Exatamente. Mas tudo tem um bom motivo no fim das contas, né? Aí você foi aprendendo outras coisas, foi vendo outros caminhos, falou de Corinthians aqui, o Fábio ficou emocionado, coitado do seu Cícero. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Seu Cícero, nosso ouvinte, nosso insider número um, Fábio Oliveira. Poxa, deu o exemplo. Seu Cícero, perdoa. Né? É filho, tá tudo certo. Meu pai é palmeirense, só pra ilustrar aqui, e os dois filhos que nasceram viraram corintianos. Pra um pai, isso é bom. A que ponto chegou o seu Cícero? Seu Cícero, um beijo pro senhor aqui, nosso insider número um. Voltando pra pauta, Di, eu queria saber quais são os pré-requisitos pra quem quer iniciar essa jornada maravilhosa de empreender e fazer dropshipping na Amazon dos Estados Unidos. Ó, a respeito da parte burocrática, né, as pessoas precisam de um um RG ou um passaporte, né, ou então você consegue abrir uma conta com RG ou passaporte, um cartão de crédito internacional, porque a Amazon cobra uma mensalidade ou pelo menos faz a validação do cartão ali, e precisa ser internacional, óbvio, porque é uma plataforma americana, e um comprovante de residência que na maioria das vezes ela pede, né, então, muitas vezes as pessoas não têm todo esse documento, então eu sempre oriento a, se a pessoa não tiver, pegar de repente alguém muito próximo, né, marido, esposa, irmão, pai, mãe, pra entrar nesse mercado. Então, da parte burocrática é isso, da outra parte é ter vontade, ter paciência, resiliência, né, não é porque o Diego fez tal coisa que a pessoa vai fazer também, talvez ela seja mais rápida, talvez ela seja mais devagar, talvez ela tenha um entendimento diferente do meu, é aquela velha história, não adianta comparar a minha fase 105 com a fase 1 da pessoa, né, que ainda está começando. Por outro lado, o que eu sempre falo é quem tem acesso a um conteúdo como o nosso, essa pessoa não, ela está comprando tempo, e tempo hoje é a coisa mais escassa que existe, né, as pessoas estão sempre na correria, está todo mundo sempre sem tempo, não consegue falar, não consegue mandar uma mensagem, então, você aprender com quem já passou pelo que você não precisa passar, com quem já errou, já pegou esses erros, colocou num pacote completo para te entregar as coisas que dão certo, isso faz com que você elimine algumas etapas, né, mas é o que eu sempre digo, muitas coisas vai da pessoa também, igual eu falei, eu fiz cursos, eu pesquisei muita coisa, só que eu ia atrás, e eu ia atrás errando, aí eu errava algo, putz, o que eu tenho que fazer para não errar de novo, e aí eu vinha e refazia o processo do que eu estava fazendo, aí amanhã eu errava outra coisa, e ao longo de quatro, cinco anos, eu fui moldando algo que era o mais próximo possível da perfeição do que a gente faz, né, só que a gente está falando de uma das maiores e mais inteligentes plataformas do mundo, então daqui dois meses o que a gente faz hoje já não serve tanto, então a gente está sempre mudando, e isso é uma coisa que para mim é muito interessante no marketing digital, que vocês que acompanham devem saber, tem muito cara que começa a vender curso, ou começa a fazer mentoria, ele para de fazer o que ele fazia porque é mais fácil ganhar dinheiro ensinando, só que se eu parar de fazer o que eu faço hoje, daqui três meses o meu conteúdo passou, já está desatualizado, e eu não sei atualizar porque eu não estou dentro do negócio, né, então até quando eu criei esses braços da minha empresa, um braço dele faz com que eu esteja o tempo inteiro dentro do negócio, sabendo exatamente o que está acontecendo, e aí ele alimenta o outro braço, que é o braço educacional, porque tudo que eu aprendo aqui que a gente erra, ou que a Amazon muda e a gente é obrigado a se adaptar, eu adapto aqui no braço educacional também. Di, agora vamos supor que a pessoa já conseguiu, né, passar por essas fases de pré-requisitos, e ela vai iniciar sua jornada dentro da Amazon, né, aí eu te pergunto, como escolher os produtos para vender, que tenham mais rentabilidade, para fazer a primeira venda dentro da Amazon? Tem algumas métricas, obviamente, né, existem aplicativos que mostram a demanda do produto, quanto ele vende no mês e tal, mas aqui está um pouco da graça, na minha opinião, da Amazon comparado com outros modelos de dropshipping, né, lembra que eu falei para vocês que ela recebe 2.7 bilhões de pessoas, e numa, dentro do marketing digital, você tem os funis de, as etapas de consciência do consumidor, né, quando você faz o dropshipping tradicional, você, na maioria das vezes, você tem que mostrar para uma pessoa um determinado produto que não necessariamente ela está pronta para comprar, você vai alimentando ela para que em algum momento ela compre, já outras plataformas como o Google, as pessoas não entram no Google para serem impactadas por um anúncio, elas entram no Google já procurando algo, ah, casa de carne perto daqui, casa de carne em tal bairro, a Amazon é a mesma coisa, as pessoas que entram naquele fundo de funil, pessoas que já entram pesquisando e procurando algo para comprar, então, pensa o seguinte, 2.7 bilhões de visitas por mês de pessoas que já estão procurando algo para comprar, então, o que eu preciso fazer nesse momento? Pegar o máximo de produtos possíveis, diversificação, para colocar na minha loja, na minha estante virtual, porque quanto mais produtos eu tiver, maiores são as chances de eu encontrar as tampas das minhas marmitas nessas 2.7 bilhões de visitas, né? Lembra que eu falei também que 22 bilhões de dólares são investidos por ano em marketing, para quê? Para trazer essas pessoas para a plataforma, né? Então, quando a gente encontra produtos que já tem uma demanda, tem preço e prazo de entrega, a própria Amazon vai fazer o serviço, e uma coisa muito interessante da Amazon é que ela faz um rodízio de vendedores, então se eu for vender esse iPhone aqui e vocês forem vender, a gente vai ficar numa fila, então eu em primeiro, Abá em segundo, Fábio em terceiro, Cleiton em quarto, eu vendi, eu vou para último, Abá sobe, o Fábio sobe, o Cleiton sobe, Abá vendeu, ela vai para último, Fábio sobe, então ela vai fazendo esse rodízio de forma democrática, óbvio, que com alguns, algumas coisas que você tem que atender ali, mas ela faz com que esse rodízio, similar a uma loja de shopping, onde eles vão girando os vendedores, vai fazendo com que todo mundo consiga vender na plataforma. Poxa, Di, muito legal essa comparação que você fez, essa mostragem de como é esse mercado na Amazon, e quanto, se você se preparar, você é capaz de fazer e começar a vender o produto, escolher o produto certo, e essa questão da meritocracia, como numa loja física, você tem essa organização da plataforma, por isso que ela é uma plataforma que atrai não só os compradores, mas também quem está lá na plataforma, no marketplace, vendendo. Agora eu queria tirar uma dúvida com você, que é uma dúvida um pouco diferente, assim, não sei se já perguntaram para você, quais são as maiores dores e desafios do seu mercado de atuação? Algumas coisas você já falou que envolvem muita preparação, até para você fazer as suas mentorias, você precisa estar inserido no negócio, mas o que te traz mais dores e desafios quando você acorda e fala, poxa, vai ser bem desafiador essa questão. Queria que você falasse para a gente, para a gente entender o outro lado do de leal, não só o lado do de leal vencedor, mas o cara que está ali ralando, que está estudando, está se aperfeiçoando mais. Hoje a gente enfrenta alguns desafios diferentes dentro da nossa organização, eu acho que o principal aqui são pessoas, porque quando eu fazia tudo sozinho, eu tenho tudo dentro da minha cabeça e eu sei, às vezes, tomar a melhor decisão relacionado a isso. Hoje, a minha empresa tem 40 colaboradores, então o desafio foi passar, porque eu não consigo encontrar um vendedor da Amazon na Cato, eu preciso pegar um cara, treinar ele, mostrar para ele o que a gente faz, porque hoje a gente tem 170 clientes, a gente administra quase um milhão de dólares por mês. então, eu preciso fazer com que essas 40 pessoas conheçam e tomem as decisões tão bem quanto eu faria, num mundo extremamente dinâmico, onde as pessoas têm as questões pessoais delas, as coisas do dia a dia, e o nosso negócio rodando, crescendo, em ascensão. Então, a gente busca muito essa excelência de treinamento das pessoas, esse acompanhamento, então eu vejo todas as lojas da nossa empresa semanalmente para saber o rumo que elas estão indo, as que estão indo bem, a gente deixa rodar, as que estão indo mal, quais os parafusos que a gente tem que apertar para que essas lojas que estão indo mal cheguem ao nível das que estão indo bem, então esse é um desafio. Um outro desafio que a gente tem está voltado mais à parte de mídias sociais, então de crescimento de Instagram, de crescimento de canal do YouTube, etc., porque isso faz a sua credibilidade crescer cada vez mais e é um ponto de prospecção de novos clientes. Então, é um desafio que a gente tem, que a gente estuda bastante, então hoje a gente faz consultoria, mentoria com caras muito grandes do mercado aí, só que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o desafio está de girar todos os pratos de uma vez, sem que nenhum quebre, em um mundo extremamente dinâmico e ágil como é o mercado digital. Di, eu acho que você já deu algumas várias dicas aqui ao longo do nosso episódio de hoje, mas eu queria que você deixasse outras dicas e conselhos para quem curtiu esse episódio, né, e que quer começar a trabalhar com dropshipping. Sim. Bom, às vezes as pessoas me apresentam como um cara fora da curva por fazer o que a gente está fazendo e etc., e eu sempre digo que não, que eu só sou um cara comum que nunca desistiu, né, então, outro dia até disse numa live que se eu pudesse emprestar algo para alguém, né, ou até dar uma dica, como vocês estão dizendo, é que as pessoas não desistam, porque hoje o mercado digital, ele também nos prega algumas armadilhas, né, do tipo, a pessoa me conheceu hoje, se conectou comigo, de repente começou a estudar sobre Amazon, no primeiro desafio, ela falou, putz, acho que isso não é para mim, aí ela conheceu o Cleito, que fala de um outro negócio, aí ela falou, putz, gostei do Cleito, aí vai lá, compra o curso do Cleito, aí no primeiro desafio, ah, putz, quer saber mesmo, eu acho que eu gosto mesmo é do Fábio, deixa eu ir lá e, então a pessoa às vezes passa um ano comprando o curso e estudando e não aplicando o suficiente, por que que o médico estuda cinco anos, seis anos, faz mais quatro anos de residência para não ser, para aí poder operar, né, então as pessoas, elas têm, que eu chamo de studentholics, nem sei se existe essa palavra, workaholics, eu sei que existe, mas as pessoas estudam, 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 não aplicam e ficam pulando de galho em galho, colocando no Diego, no Cleito, no Fábio, nabar a expectativa de resolver o problema delas, sendo que quem tem que resolver são elas mesmo, eu tenho os meus problemas, os meus desafios, os meus sonhos, as minhas vontades e eu corro atrás para fazer isso acontecer, assim como vocês também, né, então, independente de, se for na Amazon, não quero, nesse momento, não é importante para mim puxar sardinha para o meu negócio, né, porque nem todo mundo se conecta com o meu negócio, nem todo mundo quer fazer isso, mas que as pessoas tenham ciência que o sucesso delas, ou aonde elas querem chegar, dependem única e exclusivamente da aplicação delas, né, como vocês falaram, vocês perderam o carnaval, fazendo o negócio de vocês, né, falando com o fornecedor de madrugada, Fábio é jornalista, tenho certeza que passou noites estudando para entregar o TCC dele, preocupado com a entrevista que ele ia fazer em determinado lugar, é assim, então, se as pessoas começarem sempre algo e desistirem, sempre algo e desistirem, sempre algo e desistirem, elas não vão chegar a lugar nenhum, elas vão passar a vida desistindo e nunca chegarão aonde elas realmente querem chegar. E óbvio, se for relacionado ao meu negócio e o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Gi, você falou de desafios e eu queria te fazer uma pergunta ligada a isso, né, você já falou de alguns desafios, na verdade, que você passou durante a sua vida ao longo do episódio, mas quais foram os maiores desafios pessoais e profissionais que você passou e o que você aprendeu ao superar eles? Cara, o maior desafio pessoais que me vem à cabeça agora, eu perdi meu pai há 12 anos atrás, um dia depois do meu aniversário, que inclusive foi agora, meu aniversário foi sábado e eu perdi meu pai um dia depois, então domingo fez 12 anos, e eu tenho um irmão especial e ajudo a minha mãe, então com 20 e poucos anos, já com dois filhos, eu tive que assumir uma outra família, então isso foi um desafio, eu quase perdi a minha mãe por duas vezes e fiquei sete meses com ela no hospital, fazendo ela ter força para viver de alguma forma, ser pai muito novo foi um grande desafio, tentar empreender foi um grande desafio, porque é o que eu falo, as minhas coisas começaram a dar certo de 2020 para cá, do meio de 2020 para cá, só que eu estou empreendendo desde 2014, a gente já teve episódios de chegar na minha casa com três filhos e eu não ter dinheiro para pagar a minha conta de luz e a minha conta de luz está cortada, e eu já tive uma depressão profunda de chegar a um ponto que eu não queria mais estar aqui, hoje eu tenho pessoas que dependem de mim, e naquele momento o que eu comecei a pensar, se essas pessoas dependem de mim e eu não consigo dar para elas o que elas esperam de mim, é melhor que eu não esteja mais aqui, porque aí elas vão ser obrigadas a seguir o caminho delas, mas hoje olhando para trás, eu vejo que tudo isso me foi dado porque eu precisava disso, e sem isso eu não estaria aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu digo para os meus filhos e para a minha esposa que eles me deram a vida, porque sem eles eu não estaria aqui, sem os meus filhos eu não teria a vontade, a força de vontade de dar para eles tudo aquilo que eu não tive, então de forma pessoal, esses foram os meus maiores desafios, e por isso que eu digo que é tão importante você aproveitar a jornada, porque hoje eu tenho muita história para contar, então seria, imagina, gente, putz, eu cheguei aqui, acertei meu primeiro produto, fiquei milionário, dei tudo certo e pronto, acabou a nossa conversa, não respeito qualquer pessoa que tenha feito isso, mas eu estou dizendo, essa jornada faz com que a gente crie algo, crie uma casca, crie hoje para a gente enfrentar qualquer desafio que venha, e por isso que eu tento manter as coisas sempre positivas, eu costumo dizer, você puto ou não, não sei se pode falar palavrão, mas normalmente pode, então você puto ou não, você vai ter que resolver o problema, só que se você estiver puto, a chance de você resolver mal resolvido é grande, então eu tenho que sempre fazer as coisas da melhor maneira possível, mas os meus maiores desafios, só para te responder, o Clayton, sempre tiveram aqui dentro da minha cabeça, e quando eu consegui superar eles, as coisas realmente começaram a andar aí. Nossa, a gente, ouvindo você falar de Leal, a gente se emociona com a sua história, a não ser como eu não chorei, porque eu só chorou, sinceramente, toda a sua história, uma história muito bonita, de muita determinação, de muito foco, muita resiliência, e a gente, assim, a gente é muito grato por você estar hoje aqui com a gente no InsiderCast, dando esse presente também para os nossos seguidores, para a nossa audiência, os insiders, e é uma pena que esse episódio vem chegando ao final. Por isso eu disse que eu poderia voltar, porque eu falo para caramba. E você, nossa, está super, mais do que convidado para voltar aqui na nossa nave, InsiderCast, a gente já virou mais do que um fã da sua vida, do seu trabalho, da pessoa que você é, humilde, isso mais importante, o sucesso, ele não subiu a sua cabeça, como geralmente para algumas pessoas sobem, a gente nota isso nas suas respostas, o quanto você traz de volta as suas origens, da onde você veio, da onde você nasceu, da sua família e do respeito que você tem pelas pessoas. Parabéns. E esse aqui é um dos grandes lemas do InsiderCast que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e a gente torce e vibra para um mundo cada vez melhor dessas relações. Muito obrigado. E no final das contas é isso que fica, não importa o dinheiro que você teve, o que você construiu, quantas pessoas não foram embora e são lembradas de forma negativa. Então, no final das contas, o que fica é exatamente isso que você disse, Fabio. Eu agradeço de coração pelas palavras, pelo convite, volto quantas vezes quiserem, estão convidados a conhecer o meu escritório, a gente fazer uma bagunça lá, almoçar, enfim, estou sempre à disposição aí. Muito obrigado. Vamos marcar esse encontro, sim, com certeza. E antes da gente ir embora, deixa seus pontos de contato, as suas redes sociais, os contatos dos seus cursos, tenho certeza que tem muita gente interessada já em começar a faturar em dólar. É, legal. Bom, hoje a rede social que a gente mais movimenta é o Instagram, que é o dileal.amz. Até tomei uma bronca do Gabriel, que ele falou, pô, você tem que atualizar seu LinkedIn e tal, mas eu acabo não fazendo, a gente quer começar a trabalhar mais no YouTube também e tal, mas, gente, todo mundo que quiser me seguir, quiser falar comigo, eu respondo todo mundo lá no Instagram, gero conteúdo lá, mostro meu dia a dia, mostro minha família e tal, de forma até a inspirar as pessoas aí a não desistirem dos seus desafios, da sua jornada e fazer com que o máximo de pessoas possível possam alcançar seus objetivos aí. Poxa Di, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença, como insight final de tudo que o Di falou, fiz algumas anotações aqui de quatro grandes pontos que ele abordou, ele falou o seguinte, transforme suas dúvidas em fé, ele mostrou muito isso nas falas dele e seus medos em determinação, ele falou que os maiores medos dos desafios dele estavam na própria cabeça dele, nas crenças limitantes, então acredite em você, acredite no seu trabalho, foque, tenha determinação. E outra coisa, ele falou que o medo, o medo de falhar nunca pode superar a vontade de conseguir, ele falou quantas vezes ele poderia ter desistido na primeira conta que ele abriu na Amazon e ele não desistiu e prosperou. E outra coisa que marcou bastante na fala do Di, trabalho, determinação, busca pelos sonhos e que isso tudo começa a conspirar a favor, o universo conspira a favor e o sucesso, só para fechar, é apenas uma consequência da nossa determinação. esse foram os insights que eu tive desse episódio especial do InsiderCast que a gente teve a honra de receber o Di Leal e teve uma honra também de receber você, Insiders, receber Cleiton Lúcio e também a determinada Bá Rodrigues. Obrigado, Bá. Obrigada, Fá, pelo determinado Bá Rodrigues. Olha, eu acho que esse episódio foi muito legal por várias coisas, por relembrar algo que tanto eu como o Cleiton a gente já teve a experiência de viver na prática e a gente aprendeu muito com isso, foi uma época falando de desafios que não foi fácil nem para o empreendimento nem para nós pessoas físicas, mas a gente aprendeu muito, foi muito legal relembrar isso e é fascinante falar sobre ganhar em dólar, falar sobre o dropshipping, mas a gente tem que relembrar muito do que o Di falou aqui, que é realmente ter essa constância, ter a resiliência, realmente se dedicar não só a esse trabalho, mas qualquer coisa que a gente fizer. Então, de novo, a gente está aqui há mais de 200 episódios, isso também demonstra resiliência, a nossa entrega, a nossa vontade de fazer acontecer e isso é para qualquer área. Acho que o Fá já resumiu tão bem, já colocou tão bem aqui os pontos que a gente leva desse episódio que eu só tenho que acrescentar, ouçam de novo, se vocês acharem válido para vocês, quiserem empreender no negócio de dropshipping e não só nele, mas se quiser empreender, ouçam de novo esse episódio. o Di é o exemplo de um empreendedor mesmo, ele deu exatamente o exemplo dos filhos dele, fazer um vídeo a partir do momento que você tem um foco, você tem um objetivo, já vira um empreendimento, deixa de ser só diversão e vira um negócio e qualquer coisa hoje pode virar um negócio, eu acho que é esse insight adicional que eu colocaria aos do Fá e agradecer mais uma vez ao Di, agradecer ao Gabriel Porto que nos indicou ao Di e que o Di fez referência aqui, fez menção no episódio, agradecer a vocês, insiders, pela audiência e companhia e agradecer a ele, o nosso homem dropshipping do Insidercast, Cleiton Lúcio, a gente se vê no próximo episódio do Insidercast. Poxa, obrigado, vai, realmente, era uma época bem desafiadora para nós dois, né? A gente passou por bons bocados, mas a gente aprendeu muito a lidar com as pessoas e também sobre o mundo dos negócios, né? Eu acredito que o dropshipping é uma maneira incrível e maravilhosa de se fazer dinheiro e realmente aprender muito sobre o mundo dos negócios. Você vai interagir com pessoas, você vai interagir com empresas, você realmente vai ter que entender um pouquinho de cada setor de uma grande empresa para trabalhar com o dropshipping, tá? Volto a falar aqui, pessoal, tudo que vale a pena exige esforço, disciplina, persistência, estudo e principalmente execução. Hoje em dia, né? A gente vive no mundo digital onde boa parte das coisas que a gente precisava executar anteriormente, né? Há 10, 20 anos atrás, não tem mais tanta necessidade de se executar, porque hoje em dia é tudo automatizado. Mas a mãe de sucesso é a execução, porque sem executar é impossível você ter vivência, experiência, para ver se aquilo dá certo ou não, e sem essa vivência você não sabe qual o caminho que você pode tomar. Então, cara, seja fazer um dropshipping, seja empreendendo em qualquer nicho que seja que você queira, estude, se aplique, execute e principalmente também se permita errar. Não seja perfeccionista nunca, porque se você acerta de primeira, cara, aquilo não é desafiador. Então, se permita errar, aprenda com o erro e siga em frente sempre. Se você tem um objetivo, uma meta, um sonho, vai atrás, porque o mundo tem lugar para todo mundo no mundo, tá? Gente, chegamos ao final do episódio, infelizmente, como os meus amigos já disseram, mas, como sempre, tem aqueles recadinhos finais, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, como vocês já sabem, as redes estão aqui embaixo para quem está nos assistindo pelo vídeo, nós estamos no Instagram, arroba em CederCast, no LinkedIn, arroba em CederCast, no YouTube, em CederCast. Para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, nós temos um e-mail de contato, que é o contato, arroba em CederCast.com.br, e se você desejar fazer um podcast barra talk show com esse jeitinho insider de ser, descontraído, leve, humanizado, também vem falar com a gente no nosso e-mail de contato. Pois imagina o seguinte, para a sua empresa, como seria legal se ela tivesse um podcast realmente humanizado, divertido, que fosse um canal de comunicação interna ou externa, que fosse dinâmico a ponto de você poder fazer network, poder entrar em contato com seus stakeholders, reforçar a marca empregadora, fidelizar talentos, não reter talentos, aprendemos isso, ou comunicar ações e muito mais. Então, se você tem esse desejo de ter um canal de comunicação, contato arroba insidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.